O que que normalmente é usado é a quinta aumentada. E por que que eu vou falar ela aqui? Vou dizer, ó, Dó com sétima maior, sustenido 5. É usado em alguns casos, em alguns acordes de empréstimo modal também. Opa, esqueci de escrever a nota. Olha isso aqui, ó, Sol sustenido. Né? Dó, Mi, Sol sustenido e Si, sem o Ré. Isso aqui, ó. E o que que é o Sol sustenido? O Sol sustenido é igual ao Lá bemol. Então, na verdade, isso aqui é como se fosse uma décima terceira bemol. Só que não se usa décima terceira bemol. A cifra disso não se usa num acorde maior com sétima maior. Então, a gente usa a quinta aumentada, a cinco e se cifra. É um acorde mais raro, mas ele existe. Existe muito no jazz, né? Em algumas canções da música brasileira também não é tão comum, mas ele existe, tá? E aí? E aí? E aí? E aí?